Olá galera, noite cheia de estrela, Evaldo Braga, muito bacana essa música, qualquer coisa vocês pedem que eu passo pra vocês, tá? Com uma chuva de prata, de raríssimo resplendor, só tu dorme e não escuta o teu cantor, revelando a lua e rosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada, despertar a minha amada, quero matá-la do desejo, sufocá-la com meus beijos. Canto que a mulher que amo tanto não me escuta está dormindo, canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver de quem te ama sou eu, entre minha debilha se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa, as estrelas tão sirena, cobre o que farem, mas não contas ao luar. Lua, manda a tua luz prateada, despertar a minha amada, Quero matá-la, quero matá-la, quero matá-la, meu desejo, sufocá-la com meus beijos. Canto que a mulher que eu amo tanto não me escuta está dormindo, canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver de quem te chama sou eu. Entre a neblina se escondeu. Qualquer coisa é só pedir que eu mando ela aí, essa música é muito bacana. É noite cheia de estrela, Evaldo Braga, a vida passando por nós. É isso aí galera, tamo junto, firme e forte, beleza?